Essa música que é do Pixinguinha, eu já vi milhões de versões dessa música. E nenhuma ficou que nem a nossa. Ah não, porque a nossa foi... Ah, guardem. Exatamente. A nossa ficou do momento. No momento só tinha nós dois, nós juntamos aqui pra fazer a música. Mas é isso aí, você vê, que coisa linda. O Pixinguinha, ele é uma enciclopédia, né mano? Eu acho que o Carinhoso é o segundo hino nacional, né mano? Depois do hino nacional é o Carinhoso. E você ainda faz aquele Carinhoso? Cara, não sei se eu vou lembrar. Mas se não lembrar essa, você puder dar uma palhinha de alguma outra coisa. Ela tá em Dó maior, mas eu já comecei no relativo. De novo, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar de novo, espera um pouquinho aí. Ela é Dó, mas eu vou fazer aqui, é isso mesmo, vai lá. Tá vendo? Tô nervoso, tô na sua frente. Só que eu fiz diferente lá. Na versão que eu fiz, é diferente. Aí eu fiz aqui, acho que eu fiz aqui, não lembro mais. Não, acho que não é isso não. Vamos fazer. Parece um pintor. Pera aí, não. Isso aqui é melhor assim. Não, não, foi legal. Pera aí, não. Agora você pega o cara e desprevina. É que eu tenho que ver o vídeo que eu fiz. Pera aí, não, 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 não. Pera aí, não, 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 não. Pera aí, não, 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 não. Totalmente desprevenido Não é a versão que tá lá, tá diferente Lá tá diferente, porque eu acho que eu fiz uns outros caminhos Eu lembro que eu fiz um negócio meio aqui embaixo Eu fiz um negócio assim com a corda solta Acho que era aqui, eu não lembro Eu fiz um negócio totalmente diferente Eu lembro que lá eu estudei Porque quando eu vou fazer esses vídeos Não sai tocando aqui agora, eu dou uma estudada Tem gente que pensa que você saiu tocando Todo mundo estuda E eu vario sempre, cara Entre inversões O que eu tô fazendo é inverter o acorde Montar um outro desenho, mas eu não tô fazendo nada sobrenatural Mas você estudou pra ter essa espontaneidade Pra esse acorde pode ser assim, assim, assado E já sai na hora Eu fico fascinado com o Ginga, né, cara O primeiro CD do Ginga Chamava Simples e Absurdo Já conheço tudo Porque é impressionante Você vai tocar, você fala Cara, isso aqui é simples Como é que ele... Como é que é absurdo? Como é que ele descobriu? Que era o primeiro CD dele assim Então eu fico impressionado com esses desenhos Conheci... O Conrado Paulino é outro cara Sim, meu amigo também Impressionante Impressionante O Conrado é o professor, né, mano? Eu falo que ele ensina de um jeito que... Acho que são vocês três Você, o Conrado e o... E o Ginga Que, assim, eu já tava tocando bem Violão Você toca mal Aí você precisa melhorar Aí eu... Deixa eu dar risado Aí eu olho esses... Boa, boa Aí eu olhei esses caras Falei, caralho Não tô sabendo... Não, porque, sabe, assim Depois... Foi muito espontâneo Eu gostei, gostei agora Porque, assim, depois de eu já ter visto o Rafael Rabelo O Paco de Lucia Não, mas daí você vai entender o que eu tô falando Ah, mano, aí não dá E o Rabelo já é outro A gente tá falando o seguinte Existem os ETs Existem os ETs Mas vocês... Não, mas vocês são também E o pessoal vai falar Não, peraí, como assim? É... Paco de Lucia Não, não é... Porque, assim Eu fiquei muito vidrado Técnica Violão clássico Violão, não sei o quê Mas aí eu vi Uns caras que nem vocês E falei Ih, cara Que acorda esse cara tá fazendo? Não deu tempo Eu não percebi Não entendi o que ele fez Essa coisa de você olhar e falar Ih, não entendi Quer dizer É... É... Você fez um caminho Você fez uns acordes aí Que você fala Quem que é isso? Que numa primeira eu não entendi Depois quando eu vou ver o vídeo Eu vou querer saber que acordes você fez E por que que você fez assim E assim Depois que eu te mostrar Você vai falar Ridículo Você vai fazer Provavelmente Depois que eu te mostrar Você vai falar Isso aqui é ridículo, tá vendo? O pensamento que eu falo Acho que a coisa do... Eu acho que na cabeça Tem um certo vocabulário já Harmônico Que ele... Por exemplo, esse meio diminuto Aqui que você não entendeu nada Isso aqui é um meio diminuto Isso aqui é isso aqui Acrescentado Isso aqui Isso é abril E a nota na ponta aqui Isso aqui eu tô fazendo Você jogou aquele... É bonito, né, cara? Isso aqui vai... A vento que balança as palhas Do coqueiro Olha que lindo É isso aqui, ó Isso aqui e pra cá Jogado aqui E a sétima lá em cima O vento que encrespa as águas Aqui, ó As águas do mar Ah, um sub Não, isso aqui é um sub Isso aqui, ó Isso aqui, ó Então essas coisas... Essa descoberta da sonoridade Pra mim é fascinante É isso aqui... É isso aqui... É isso aqui... É isso aqui...